Gente, vamos falando agora da campanha Diga Sim à Vida, Faça o Seu Preventivo. Essa campanha vem sendo realizada aqui em Três Lagos ao longo deste mês e tem como objetivo intensificar a procura por exames preventivos ao câncer de colo de útero nas mulheres aqui na cidade. Quem tem as informações agora sobre este assunto é a Tati Simon. A baixa procura de mulheres por exames preventivos ao câncer do colo do útero, mais conhecido como o exame do Papa Nicolau, tem gerado alerta às autoridades da saúde pública de Três Lagos. Para combater o sumiço dessas mulheres das unidades de saúde é que a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado desde o início deste mês a campanha Diga Sim à Vida, que é para levar de volta essas mulheres para dentro dos postinhos e fazerem seus exames preventivos. Sobre esse assunto, eu converso com a Andréa Lima, que é diretora da Atenção Básica. Andréa começa perguntando justamente isso, né? Essa campanha está sendo realizada porque menos mulheres estão fazendo esses exames. Estatisticamente, estamos falando de quantas mulheres que deixaram de realizar esses exames preventivos. Realmente, nós tivemos uma baixa de exames por parte desse público feminino. O motivo foi por conta da pandemia, da Covid-19. A gente teve também os atendimentos eletivos, procedimentos e o rastreamento do preventivo foi um deles que foram suspensos. Então, foi esse também um dos motivos. E por conta disso, a baixa adesão fez com que a gente buscasse novas estratégias para estar trazendo esse público feminino devido a essa baixa adesão. Isso, estatisticamente, nós estamos falando de quase 4 mil mulheres que deixaram de fazer preventivo no município de Três Lagoas. Então, por esse motivo, a gente está traçando essas estratégias, essas ações nos finais de semana para ver se a gente consegue, no mínimo, atingir pelo menos 90% desse público. E como é que tem sido desde então? A gente está seguindo aí para a segunda quinzena do mês. Nessas ações, nesses sábados em que as unidades de saúde estão com atendimento, como é que tem sido a adesão das mulheres? Então, além das unidades estarem trabalhando de segunda a sexta-feira, promovendo também o preventivo para as mulheres no período da manhã e à tarde, nós contamos também com as unidades de saúde na hora, que trabalham com horário estendido. Que aí são as unidades que vão atender também das 17 às 19 horas.